A volta das diárias dos vereadores foi aprovada na reunião desta segunda-feira. O projeto de lei do Legislativo nº 29 foi aprovado pela maioria dos vereadores, com exceção de João Fernando de Souza, Ari Cardoso e Donizete dos Santos. Segundo João Fernando, do PSDB, a regulamentação é necessária, mas ele discorda da forma como o pagamento será feito de acordo com o projeto apresentado. São três recomendações. Você pode ter o projeto, precisa do projeto, o projeto é necessário. E existem três opções, um projeto de diária, um projeto de adiantamento e de reembolso. E eu sou favorável a um projeto de adiantamento, ou seja, você gasta e você apresenta a conta. Hoje, o projeto aprovado, eu não compartilho dessa forma, porque é um projeto que existe um valor de uma diária, foi muito bem estudado, muito bem calculado. No entanto, é dinheiro público. O presidente da Câmara explica que a regulamentação segue uma orientação do Ministério Público do Estado. O que a gente estabelece no projeto são regras para, quando for necessário fazer uso de um recurso de custeio de viagem, hoje, esse uso seja feito com base nas regras que a gente apresenta no projeto. Não só relacionadas a valor e a limite de gasto, mas também a motivação, se existe realmente motivo. Tudo isso passa por um filtro antes de ser aprovado. E hoje, com a regulamentação nova, os filtros são bem mais rígidos do que os que a gente tinha na regulamentação anterior. Pelo projeto de lei, cada vereador terá o limite de 15 diárias de viagens por ano, como era até 2012. Os valores de diárias variam de acordo com o destino. As diárias para Brasília serão no valor de R$ 485,00. Para Belo Horizonte, R$ 378,00. Para os municípios com mais de 500 mil habitantes, R$ 240,00. E para os municípios menores, R$ 205,00. Com a nova regulamentação, os gastos com diárias de vereadores podem custar no total de R$ 39.975,00 a R$ 94.575,00 para os cofres públicos. Se a gente deixasse como estava, sem regra nenhuma, a gente poderia, talvez não nessa, mas talvez em outra legislatura, se deparar com um novo evento de abuso no uso desse recurso. Mas como a gente estabeleceu regras objetivas no projeto, isso dificilmente vai acontecer, a não ser que alguém altere a legislação que a gente acabou de aprovar. Se isso não acontecer, eu garanto para você, nós nunca mais vamos ouvir falar em fard e diária em Gosteperra. Na legislatura passada, o uso de diárias pelos vereadores foi parar na Justiça, que determinou a devolução dos valores gastos e revogou a lei que ilimitava o uso de verbas de diárias. 12 dos 13 ex-vereadores são citados no esquema conhecido como farra das diárias.